A maior e mais populosa cidade da Faixa de Gaza e de todo o território palestino. Situada às margens do Mediterrâneo, abriga quase 600 mil moradores. Na Faixa de Gaza, 98 a 99% da população é de muçulmanos predominantemente sunitas. Os cristãos, incluindo católicos e ortodoxos, e os adeptos de outras religiões são menos de 1%. A cidade tem sofrido com um longo período de conflitos entre Israel e Palestina. Toda a sua infraestrutura tem se deteriorado, trazendo grande prejuízo à população. A autoridade palestina promove a Sharia. Isso coloca os cristãos palestinos em condição precária, uma vez que a Sharia não lhes dá igualdade perante a lei. Eles sofrem todo tipo de assédio, são agredidos e até roubados nas ruas. Têm seus negócios fechados ou, para que isso não aconteça, são forçados a pagar taxas de proteção. Os que não têm condições de pagar essas taxas podem ser torturados e até mortos. Também lhes é negado o direito à propriedade, já que por lei, os muçulmanos são proibidos de vender terras a qualquer não-muçulmano sob pena de morte. As mulheres seguidoras de Jesus também sofrem grande perseguição. Às vezes, são violentadas e seus agressores não recebem qualquer punição pelas autoridades. Elas também podem ser forçadas a se casar com homens muçulmanos e as famílias cristãs podem ser ameaçadas de morte, se não permitirem o casamento. Nas regiões majoritariamente muçulmanos, crentes de origem muçulmana enfrentam severa perseguição por parte da própria família, da sociedade, das autoridades civis e do grupo extremista Hamas. São constantes as ameaças, agressões e até tortura nas prisões da autoridade palestina. Apenas porções da Bíblia foram traduzidas para o árabe, falado na cidade de Gaza. No entanto, há alguns recursos para a evangelização do povo, como o filme Jesus e outros materiais em áudio. Em 2020, a revista Christianity Today publicou o resultado de uma pesquisa realizada com cristãos sobre a situação em Gaza. Muitos irmãos afirmaram que hoje há mais abertura para a discussão religiosa do que antes, o que possibilita que pelo menos 8% deles, de forma cautelosa, convidem seus conhecidos muçulmanos a seguirem Jesus. Oremos Clame ao Senhor por misericórdia para tantos que perecem naquele lugar, sem terem a chance de ouvir sobre a salvação que há em Cristo Jesus. Que eles ouçam a palavra pelo testemunho dos servos do Senhor que ali vivem. Interceda pelos nossos irmãos e irmãs que moram em Gaza. Que nosso Pai lhes dê graça e ousadia para compartilhar com os seus familiares. Apesar dos riscos, que o Senhor os livre do mal e se sofrerem perseguição, que se alegrem em Jesus por serem dignos de sofrer pelo Seu nome. Clame para que o Senhor envie pessoas para levar o Evangelho a Gaza. Mesmo que, atualmente, a cidade esteja fechada a estrangeiros, que o Senhor abra as portas para que, de forma sábia e estratégica, a salvação em Jesus seja compartilhada nessa região. Ore pelos governantes da Palestina. Os integrantes do Hamas também precisam conhecer Jesus. E ore para que, pelo menos, 10% dos muçulmanos na cidade de Gaza se tornem seguidores de Jesus até 2030. Legenda Adriana Zanotto